Uma conversa gostosa, uma conversa gostosa, diga a ele que eu vou, diga a ele que eu vou, diga a ele que eu vou... Alô, Caetê, alô, Brasil! Alô, aí, chega! Ó aqui, ó, vim aqui pra... Levanta aqui, Dom Luzia, fica em pé aqui. Tô sabendo aqui que ontem só tava na crise de asma, danada, e ficou preocupada de não vir, não foi? Fiquei preocupada e eu não pudei vir. Mas graças a Deus... Isso possível. Comprou a bombinha... Comprei, uai. E bateu a bombinha lá e já tá boa. Com ela ali da bolsa, meu filho. Não sei o que será. Não podia faltar, não, uai? De jeito nenhum, uai. Uma coisa boa dessa? E só gosta do dedo de prosa? Adoro. Ei, Dom Luzia! Tá com quantos anos já, Dom Luzia? 66 anos já. E como é que tá vivendo os 66? Lá vai rompendo, né? Lá vai rompendo. Eu pulo de lado do outro, lá vai embora. Ah, três chiques! Pula de um lado, pula do outro ali, lá vai rompendo. É assim que tem que levar a vida, né, gente? Pode desanimar, não. É o que a Dom Luzia falou aí, né? Vai rompendo ali de rogazinho, vai. Mas não pode deixar a bombinha, né? Senão a asma ataca, né? Ei, beleza. É bom demais. O povo de Caeté é muito bacana. É uma cidade que Minas Gerais tem um carinho muito especial com Caeté. Por quê? Porque preserva ali a Serra da Piedade. E no alto da serra, o santuário de Nossa Senhora da Piedade, que é a mãe de Jesus, padroeira aqui das nossas Minas Gerais. É, não é? Ei, beleza. Que bom, viu? Abraço aí para a Zeneida, turismo lá de Caldas Novas, Goiás. Também para a Sheila Castro da Arubatura, em Barbacena, Minas Gerais. Está organizando caravana para o Encontro Dedo de Prosa lá em Araxá, em outubro, viu? Também a Dona Terezinha Ferreira, do Grupo Alegria do Vale, de Ipatinga. Ei, Dona Terezinha! A Evência Ribeiro, do Grupo de Vitória e Vila Velha. Está organizando a turma para Araxá, em outubro. A nossa amiga Áurea, de Diamantina. Alô, terceira idade de Diamantina. Procura a Áurea aí para participar do nosso encontro. E a Carmen Casteglione, de Cachoeiro do Itapemirim, com o Rogério Franzotti, com essa turma bacana aí, de Cachoeiro do Itapemirim, Terra do Rei, né? Todo mundo no Encontro Dedo de Prosa. Se Deus quiser, vai ser bom demais ter você lá na nossa festa, viu? Ó, ô, Mariângela, tem um jornal aí que saiu, gente, que está aqui hoje. Como é que é isso? Gazeta Caetense? É um novo jornal de Caeté, que ele está dedicando uma página inteira à terceira idade. Deixa eu ver aqui, menina, que chique. E tem uma pessoa conhecida aí na capa. Ah, vamos ver aqui quem é que está aqui na capa. E tem uma outra reportagem aqui também. Ó, posso ajudar a força dos projetos sociais, hein, Caeté? É a Lígia que está aqui, uai? É. Que chique! Ó, que bacana. Esse jornal é novo lá, Gazeta Caetense? Ele começou agora em março. E tem toda a edição dele, ele é quinzenal, uma página somente com assuntos relacionados à terceira idade. Que beleza, menina. Parabéns para a turma. Tem a Pisciana aí, sobre depressão. Ah, a Pisciana aqui, ó. Falando sobre depressão? Isso. Que não existe mais, né, Pisciana? Aí, ó. E o próximo vai ser sobre namoro na terceira idade. Ó, que beleza! Isso é... O doutor Casarões gosta de falar desse tema aqui, viu? É ou não é? Eu estou muito feliz com isso, né, porque é uma abertura para a gente conversar e tratar assuntos relativos, né, à terceira idade, valorizando, né? Isso é ótimo. Um abraço para a turma lá do jornal Gazeta Caetense de Caeté, né? Parabéns por abrir esse espaço aí para a terceira idade, muito ativa de lá. Aliás, é 1º de julho e nós estamos lá, né? Sim, com certeza. Vai ser um prazer. A gente vai te esperar no Auditor do Colégio Estadual, né? E a gente quer convidar toda a terceira idade de Caeté para ir lá, né? Te conhecer os que não conhecem. E nós, com certeza, vamos fazer uma dança em sua homenagem, né? Com a música que a gente tinha preparado para os 15 anos do nosso grupo, mas que não deu para você ir. Então, a gente vai, com muito carinho, fazer essa apresentação. Se Deus quiser. O nosso coral também, Caeté Cantarola, que é da terceira idade. Vamos cantar umas músicas lá. Vai ser muito bom. Coisa boa! Estamos lá, em julho, lá em Caeté e também é no mês de setembro, né? Estaremos lá na Cidade de Luz com a Cláudia Almeida, a terceira idade de luz aqui em Minas Gerais. É, beleza! Isso é que é bom. Vou ali agora, sabe por quê? Porque tem uma menina ali que não é gaveteira e que está louca querendo cantar mais uma música para nós aqui. Não sou gaveteira. Jamais! Sua família mora lá ainda, Gisele? Meus pais moram em Ouro Preto. Na verdade, eu nasci em Mariana, mas eu fui criada num lugar muito especial chamado Vila Samarco. E os meus pais moram lá ainda. Eu fiz faculdade de música em Ouro Preto e vim para Belo Horizonte. Vamos cantar mais uma? Vamos! O que a gente escuta agora? Olha, eu vou cantar uma música minha, de minha autoria, em parceria com Alisson do Banjo e o Chico Queiroz. Quero mandar um beijo para os dois. Gisele Couto no Dedo de Prosa. Vamos ouvir! É, quando canto esse samba o pensamento vai As lembranças me tomam e aumento o meu penar Nostalgia que temem me fazer chorar E esse pranto me queima o rosto quando cai Quando canto esse samba revivo toda a dor Essa mágoa insiste em não me abandonar Esperanças perdidas em um falso amor Ferida que reluta em não cicatrizar Bem que eu tentei esquecer Bem que eu tentei esquecer Mas ainda existe uma forte atração Momentos de eterno prazer Tatuagem marcada em meu coração Agora me resta entender Onde foi que o nosso amor se perdeu Será que o erro foi seu Quem errou foi eu É o samba Que canto No riso Ou em meio ao pranto Sorrindo Chorando Chorando No samba Vou viver cantando É Quando canto esse samba o pensamento vai As lembranças me tomam e aumento o meu penar Nostalgia Nostalgia que tem Vem me fazer chorar E esse pranto me queima o rosto quando cai Quando canto esse samba revivo toda a dor Essa mágoa insiste em não me abandonar Esperanças perdidas em um falso amor Ferida que reluta em não cicatrizar Bem que eu tentei esquecer Mas ainda existe uma forte atração Momentos de eterno prazer Tatuagem marcada em meu coração Agora me resta entender Onde foi que o nosso amor se perdeu Será que o erro foi seu Ou quem errou fui eu É o samba Que canto No riso Ou em meio ao pranto Sorrindo Chorando No samba Vou viver cantando Gisele Couto Que maravilha A letra maravilhosa A voz Um espetáculo, né? E o samba Que é bom demais Ai, que bom Que bom Olha, quero até dizer Que daqui a pouquinho Acredito que setembro Por aí Vou estar lançando Meu primeiro EP Que é um CD Com menos canções Um novo formato Que apareceu no mercado E tem essa música Entendeu? E tem uma turma Muito bacana Lucas Teles Dirigindo Fazendo os arranjos E só gente de renome Trazer aqui Para tomar um café E lançar um CD Eu quero muito trazer Rogério Santa Está lá com a percussão dele Maravilhosa Com essa cuica malandra Com essa cuica Solho Boas palmas aí Para a cuica Também para a Dina Esse violão bacana Obrigado Quero vir lançar aqui também Se Deus quiser Se Deus quiser Beleza Sambinha Que voz educada Nossa senhora Um espetáculo Ó, cafezinho peroba Para você aqui no Dedo de Prosa Este é o café peroba É o café que a gente toma Aqui no Dedo de Prosa É um café da melhor qualidade Produzido aqui nas Minas Gerais Você pode tornar-se um distribuidor Do café peroba Pode ter esse café Aí na sua mercearia No seu comércio No seu supermercado Na padaria Então, liga nesse telefone 31 DDD de Belo Horizonte 3385-8633 É o telefone do café peroba Para você ligar E saber onde tem o café peroba também Mandar um abraço aí Para a nova contagem No bairro Tropical A mencearia do Elísio Lá na rua 17 Tem o café peroba Lá no Eldorado Na minha contagem Supermercado do Pão Na rua das Acácias A distribuidora São Marcos Na Avenida Madri Silva No Rosa Neves Em Ribeirão das Neves Tem o peroba lá também Alô, Vespasiano Eva Bonifácio Meirelles Na rua 22 Tem lá no bairro Pampulha O café peroba Este é da melhor qualidade Viu? Não poderia deixar De deixar esse cafezinho Com a nossa querida Gisele Que já está tomando ali O cafezinho Né? Para levar para casa lá Para esquentar ainda mais a voz Para cantar bonito, né? Ei, Caetê Está feliz ou não está? Oi, gente A receita hoje No Dedo de Prosa aqui É canudinho Justamente A senhora ensina A fazer o canudinho Faço o ensino Ele é fácil para fazer Olha aqui O que a dona Edith trouxe Mostra aqui para nós A vasilha de canudinho Aqui, ó Abre, abre, abre mais aí Isso Mostra a vasilha toda Aqui na minha mão Eu peguei um canudinho E aí fica todo mundo de olho Quando vem o canudinho Aí sabe o que a gente faz aqui, gente? Ó Abre mais aí Vou marcar o meu aqui Para todo mundo saber Que esse daqui É o meu canudinho Ó Passa a língua assim Ó Esse é meu, viu? Aí você vem Pega e põe aqui Ninguém vai saber Qual que é? Não sei Aí eles vão ficar Falaram Como é que eu vou pegar agora, né? É bom que eles vão descobrir Seu segredo Vai descobrir seu segredo, ó Qual que é o do joarei? Não sei Daqui a pouco receita do canudinho, né? Já tem que ir para o intervalo Daqui a pouco receita Desse canudinho aqui Aí eu vou ter que pedir Os meninos para me ajudar Qual que achar? Qual que é o meu aqui, ó Canudinho da dona Edith Já, já Aqui no Dedo de Prosa A gente volta Alô, Brasil Alô, Brasil